Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir duas formas de energia importantíssimas que podem estar presentes no movimento de um corpo. Vamos discutir hoje energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Antes de qualquer coisa, é importante mencionar que uma outra forma de energia que pode estar presente no movimento de um corpo é a energia cinética. Um corpo em movimento possui associado ao seu movimento, associado à sua velocidade, energia. E essa energia é chamada de energia cinética. Devemos lembrar que a energia cinética de um corpo é dada pelo produto da massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Energia cinética aparece quando tem um corpo em movimento. Um corpo em movimento ele possui, associado ao movimento, a energia cinética. E a energia potencial gravitacional? O que é que podemos falar sobre ela? Observe a seguinte situação. Imagine que eu tenho um corpo de massa conhecida elevado de uma altura H em relação ao solo. Quando eu pego esse corpo e solto ele, tem uma força que faz esse corpo cair. Essa força que faz o corpo cair é a força peso. A força peso fazendo esse corpo cair, provoca nesse corpo um deslocamento. Se a força peso provoca um deslocamento, a força peso realiza um trabalho. E quanto que vale o trabalho realizado pela força peso? Vamos calcular. O trabalho da força peso, como é uma força constante, é pegar o valor da força, que é a força peso, multiplicar pelo deslocamento, que é a altura, vezes o cosseno do ângulo. Como o corpo está descendo, o sentido da força é o mesmo sentido do deslocamento. De tal forma que esse ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Ou seja, força peso é dado pela massa vezes a gravidade, a altura H está acompanhando, cosseno de zero é igual a 1. Então, na queda desse corpo, o trabalho realizado pela força peso é dado pela massa, gravidade, altura. Mas, e energia potencial gravitacional? Observem bem. Imagina que esse corpo parte do repouso dessa posição, ou seja, velocidade inicial zero. À medida que eu solto esse corpo, à medida que ele cai, ele vai ganhando velocidade na queda. Se ele vai ganhando velocidade, ele adquire na queda energia cinética. A pergunta é, de onde que veio a energia cinética? A gente sabe que energia só pode vir de energia. Energia não pode ser criada do nada, energia não pode ser destruída. Se à medida que o corpo cai, ele ganha energia cinética na queda, ele tende a estar perdendo uma outra forma de energia. Essa energia nós chamamos de energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional deve ser entendida como ser energia de posição. Ou seja, quando você pegou um corpo e colocou nessa posição, a força peso realizou um trabalho nesse deslocamento. E esse trabalho realizado pela força peso corresponde à quantidade de energia que o corpo adquire. Assim sendo, a energia potencial gravitacional, a energia potencial gravitacional corresponde ao trabalho que a força peso realiza nesse deslocamento. A energia potencial gravitacional é dada, então, pelo produto da massa, gravidade, altura. Assim, eu consigo dar uma interpretação melhor para a queda do corpo. Observem bem que o simples fato desse corpo estar elevado de uma determinada altura, ele possui, nessa posição, energia potencial gravitacional. À medida que ele vai caindo, a altura vai diminuindo, vai diminuindo a energia potencial gravitacional. Só que, ao mesmo tempo, ele ganha velocidade. Se ele ganha velocidade, ele ganha energia cinética. Ou seja, na queda do corpo, a energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética. Uma outra forma de energia, também potencial, é encontrada quando eu tenho um corpo deformável. A energia potencial elástica, ela aparece em todo o corpo que é possível deformar. Uma mola, um elástico, uma borracha, todo o corpo possível de deformação, ao deformar esse corpo, ele armazena energia. Essa energia que está armazenada é chamada de energia potencial elástica. Olha um exemplo simples. Imagina que eu tenho uma mola que tem um determinado comprimento, eu vou esticar essa mola. Ao esticar essa mola, a força elástica está realizando um trabalho. De tal forma que, quando essa mola está parada na minha mão, ela não tem velocidade, ela não tem energia cinética. Suponha que, num determinado momento, eu solto essa mola. Ao soltar a mola, ela vai ganhar movimento, retornando para a posição inicial. Se ela ganha movimento, se ela ganha velocidade, ela ganha energia cinética. A pergunta é, da onde que veio essa energia cinética que esse corpo adquiriu ao ser liberado? Energia só pode vir de energia. Se ele está adquirindo energia cinética, ele tem de estar perdendo uma outra forma de energia. Essa forma de energia, nós chamamos de energia potencial elástica. Energia potencial elástica é a energia que está armazenada em um corpo deformado. Um corpo deformado armazena energia. Essa energia armazenada será posteriormente convertida em outra forma de energia quando esse corpo for liberado. A pergunta, então, é quanto vale a energia potencial elástica? A energia potencial elástica é igual ao trabalho que a força elástica faz no ato da deformação. Ou seja, a energia potencial elástica é dada por K X quadrado sobre 2. Está aqui a energia potencial elástica que, juntamente com a energia potencial gravitacional são as energias associadas a forças conservativas. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos.